Música Tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Maitá, esse parque tão simpático e estreito na zona sul do Rio de Janeiro E você é o nosso convidado especial pra estar aqui junto com a gente nesse quarto da hora Não é não, Kiabo? Tudo bem com você, meu querido? É isso aí, rapaz, eu concordo com tudo que você tem falado aí nos últimos tempos Eu poderia discordar, mas não vai discordar Mas eu concordo É ótimo, isso aqui eu gosto muito Olha, e você pode ajudar a gente mandando o seu e-mail pra marcelo.adnei.com.br Como fez a Olga Alves de Maceió, Alagoas E manda o e-mail pra você, Kiabo, olha que legal Olha o e-mail pra mim É, ela fala o seguinte, olha, não sei se vocês sabem, mas aqui no Nordeste tem a festa do Kiabo Que é uma semana inteira de festa em homenagem ao Kiabo Tem concurso de maior Kiabo Tem o concurso de Kiabo mais gostoso E tem também, é claro, o concurso de quem come mais Kiabo Ah, que loucura, tem que ir pra lá então comemorar minha aniversária É, Kiabinho? É, é legal E você acha que vai passar nesse concurso de quem come mais Kiabo? Como é que fica? Ah, tomara que sejam umas garotas bem bonitas Oh, legal, bacana Vamos logo ao próximo e-mail, dito aí que a festa do Kiabo tá rolando no Nordeste Olha, Maria Eugênia Ernesto do Rio de Janeiro Queria que você imitasse um paulista imitando um carioca tentando falar gauchês Quer dizer, então peraí, então eu sou um paulista, meu, beleza, eu sou um paulista que tu, meu, tipo ó, agora vocês vão ver, vou imitar um carioca, tipo, tentando falar que nem os gauchos, tá, meu? E aí, ó, que faz? Beleza, mané? Qual é, cupade? Vou falar aí com os gauchos Bate, legal, né, tchê? Nós vai, né, lá na esquina da escola, né, tchê? Porque nossos cupades, né, são tri da hora, né? Essa foi uma imitação bizarra também Outro mesmo, apesar dos bons tempos daqueles que a galera pedia só o Silvio, né? É verdade, olha, é bem bom, né? Olá, que tal? Olha, Sabrina Orcioli dos Santos Me chamo Sabrina e me gostaria muito uma imitação do 15 minutos especial sobre o Paraguai Ou seja, ela quer um 15 minutos sobre o Paraguai Bom, então, em 3, 2, 1, 0 Olá, chicos, olá, chiquitas, eu sou aqui, eu estou falando, eu sou Bruno de Luca E está começando mais uns 17 minutos, que na falsificação se quedan apenas 15 E este aqui a meu lado é o meu companheiro Mandioca Como está, Mandioca? Está bem? E agora, claro, vamos fazer uma música Paraguai para animar nossos corações E aí, para eles achando... Para eles acham Ré? Para eles acham que a minha vida E agora, vou aguentar, para eles acham que a minha vida Sim, para a minha vida Min Paraguai querido, Min Paraguai de coração Eu te llevo em minha peça Até logo, Asunção Min Paraguai querido Paraguai de la Guamba Eu coloco os produtos que comprei na cazamba Ariei, aiei, aiai... Oxente de um caráforo Com qualquer um Paraguai querido Em Encwende da amistância Te avisa uma compra boa Poder não acreditar Quando passei por A Acuente E encontrei a polícia E me fiquei muito triste Não fica bui a alegria Ariei, aêi, aêi, aêi Por todas as caras aluminum ali, aêi, aêi, aêi Que amor é o Paraguai Paraguai, querido Paraguai Que foi detonado pelo Brasil na Guerra do Paraguai Que é uma coisa que a gente vai falar depois Ah, que coisa séria é essa guerra aí, hein? Essa guerra tem nada a ver, cara Olha aqui, ó Negócio assim, dizem que o Paraguai é tudo falso, né? Tudo falsificado, né? Mas, né, vendo, isso é um preconceito Porque o Paraguai tem coisas maravilhosas Como, por exemplo, o... Quer dar uma dica aí, Paraguai? O Chaco, o Chaco Paraguai Que é ali o leste do Paraguai É o Chaco, né? Que foi homenageado por Léo Chana Chana deu em cima, deu embaixo Na dança do Chaco, realmente É, a dança do Chaco O Paraguai tem isso, é muito legal Tem também a usina de Itaipu, né? É, inclusive eu tenho um filho lá no Paraguai Você tem um filho no Paraguai? Um beijo, Tico, Tico Você tem um filho no Paraguai? Olha só É verdade Seu filho no Paraguai deve ser albino Porque é falsificado, né? Agora, olha, você sabe que... Bom, o presidente do Paraguai é o Fernando Lugo Ele era bispo Só que descobriram que ele tinha vários filhos Aí ele virou presidente do Paraguai Ah, que bom Até o presidente é falsinho, né, cara? Agora essa coisa de sacoleiro, sacolagem Tá de sacolagem com a minha cara? Tu vê até o Papai Noel tá lá no Paraguai Tem um sacolão nas costas fazendo gesto Tô numa forreria Tem que comprar um violão Um lego Um dominó E um autorama Tá demais Vim aqui no Paraguai O Natal aqui pra mim é super fácil Dá uma carterada Na ponte da amizade Por isso que o filho dos guardas Tem sempre um presente maravilhoso E aqui é bom que é perto da Noruega, né? Eu venho pra cá Pego um Noruega Assunción del Paraguai Faço minhas compras Muito mais barato, né? Vem que as crianças depois reclamam Ah, quebrou o brinquedo do Papai Noel Tô nem aí Papai Noel tá duro Tá em crise, tá? Papai Noel tinha 4, 5 rena Hoje tem o quê? Tem 3, né? Pra puxar o trenó do papai Tá difícil pra todo mundo Tá difícil pra todo mundo Mas até tava tudo bem no Paraguai Tudo maravilha Até que chegou a guerra do Paraguai Até que 2 terços da população paraguaia morreu Porque Brasil, Uruguai e Argentina Se juntaram contra o Paraguai Olha, 3 contra 1 É muita sacanagem 3 contra 1 E se o presidente Lula perder mais um dedo Entendeu? Quer dizer É muita... Imagina isso no futebol Imagina uma coisa dessa no futebol Vai começar Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai Olha aí, Furlan Rolou com Cacá Messi, Cacá O Gamarra tá perdido São 33 contra 11 Afinal de contas é muita sacanagem E o Duque de Caxias Safado que é Não é? Parece que envenenou Rio Fez um monte de coisa O Caxias é realmente Caxias Isso a gente compreende E o Maitá, meu querido O que é que tem o Maitá? O Maitá foi uma batalha da guerra do Paraguai Então nós estamos aqui nesse bairro, no Rio de Janeiro O Maitá Que foi, né? Que na verdade foi batizado com esse nome O Maitá por causa de uma batalha na guerra do Paraguai E viva o conhecimento e a cultura E viva você que está nos assistindo Porque eu vou perguntar um negócio pra você agora Que é o seguinte Meu amigo, o que que você Jamais compraria no Paraguai Jamais compraria no Paraguai A maioria dos produtos que a gente usa é Paraguai Normalmente vem tudo falsificado Relógio, celular Jamais trocaria dinheiro no Paraguai Ai, eu compraria bastante coisa no Paraguai Produtos eletroeletrônicos Bebida no Paraguai não dá, né? Dá dor de cabeça, né? Celulares que explodem por aí O celular pode depender da vida Você não acha que eu não compraria o celular? Tem um celular do Paraguai Funciona muito bem Você compra um brasileiro E de repente quebra E já venceu a garantia Mesmo assim Você se deu mal Olha aí Pessoas não comprariam É, realmente É, realmente Agora está no jornal no Paraguai O Jornal Sacolau Boa noite Hoje o mercado de MP4 Teve queda de 1,5% Aumentando suas vendas Já os carrinhos de rolimã E os apoiadores de prato Tiveram alta de 0,4% Daqui a pouco a gente volta Con 15 Minutos Paraguai E você que nos assiste Em Montevideo, Uruguai E na Asunción do Paraguai Quédate aqui Pois Já volvemos Luego depois de los Como é que comerse aí? Es que se Daqui a pouco a gente volta E depois os reclames Bueno Vale Vale